E o lugar depois do... Então vamos lá galera, vamos pro próximo, porque isso aí é muito chatinho Fala seus loucos, eu sou Sandalias, vamos agora pra um jogo Um jogo, galera Um jogo Totalmente automático Esse jogo aqui, não precisa jogar ele Ele se joga sozinho Chama Duelo Ninja Não sei se isso é o nome em inglês, né Eu tinha na verdade um... Será que o personagem sumiu? Não, tá aqui, já Eu nem joguei o jogo, tô nível 61 Ó, como é que é o jogo? O jogo é de porrada, tu faz a magia e essas coisas Tem as coisas pra comprar, obviamente Daí como outros jogos, você clica aqui ó, falar com Kenjiro Kenjiro tá aqui Daí ele vai lá, dá uma missão, pá Daí ele já caminha sozinho pro lugar Ele fala com o outro, completa a missão também Daí ele vai sozinho pro outro lugar, ó Não tô falando nada, não tô nem mexendo, tá indo sozinho Ele fala com o cara O cara dá um equipamento Ele tá pra equipar, se não equipar em 10 segundos ele equipa sozinho Ele faz tudo sozinho Ó, falar com o Hanako 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 Nada, ele te manda pra algum lugar pra fazer uma missão automática que ele faz sozinho Eu não sei bem nem o que ele fez, na verdade Agora ele usa sozinho, imagina, ele tá apertando Ele tá auto-batalhando sozinho Já terminou a missão Voltou Pegou o negócio Agora ele vai pra outro lugar Falar com o cara ali Dango, dango A gente vai lá e reivindica a missão Ele vai sozinho, ó Pequeno selador Ele tem que matar essas lâmpadas aí São 8 Depois vem o boss 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 lâmpada Nível 65 Nem vi o boss Eu não perco vida Eu tenho tanta força que eu não perco mais vida É muito automático Isso é o que ele faz sozinho, ó Ó lá Se eu não fizer nada em 12 segundos Ele mesmo clica e vai pra próxima missão Já correu pra lá Ele mesmo vai sozinho Requisito completo Nem sei o que eu fiz ali Nem sei se eu vou aguentar aquilo ali Nossa, finalmente tomei dano Finalmente nem tomou dano Acabei essa missão Easy peasy Easy peasy Já vazei de novo Já vai pra outro lugar Já fala com a mulher Completa a missão De ganhar dinheiro Não sei nem pra que serve A gente vai lá e fala com o cara de novo Eu vou botando os negócios aqui Sozinho Ele mesmo equipa Se não equipar Ele mesmo equipa O povo enlatado Eu tenho que matar 35 povo enlatado Tem uma ajudante minha ali Ele faz sozinho Não sei nem jogar Esse é o jogo automático Ele já vai lá e fala com o maluco Completa a missão Ganha o que ele quer pra ganhar Sobe de nível Nível 85 já Tava 60 e poucos Agora que eu cliquei Tem que botar mais povo Enlatado Mais 10 Ele faz sozinho Ele vai lá Luta Ganha Vai lá e fala com o maluco E é cheio de coisa E é cheio de coisa Daí tem um negócio Que eu não sei Aparece um negócio na tela Vem clicar e aceitar E eu não tô entendendo É nada Ele mesmo vai lá Luta Bate O que eu tenho que fazer Ah, esse aqui é por onda Tu vai jogando onda Matando os bichos Nem joga esse jogo O jogo é automático Ele tá auto-batalhando ali Ele mesmo vai lá Batalha, mata Bate Batalha, bata Bate Sozinho Use o especial Batalha, mate Sozinho Eu não fiz nada Até agora São três ondas Três ondas Eu não fiz nada Até agora Subo de nível Subo de nível Que nível? Que nível, botão? Nem sei que nível, botão Ué, onda Onda 1 ainda Meu Deus Qualquer quantas ondas São nessa caralho Esse jogo Esse é o jogo automático Eu nem preciso clicar nada Olha lá Ele usou um bagulho Agora que nem sei o que é Tipo um super Os bagulhos Os bagulhos As magias sozinha Corte e tal E pá Até posso clicar aqui Mas Mas ele faz tudo automático Pílula de gato Espí Caraca Tá na onda 2 Botei a onda 3 É experiência pra caralho Ele fica subindo de nível Sozinho Daí ganha o bagulho Ele sobe de nível de novo Daí os especial Usa magia Ele faz tudo isso aí Sozinho Não tô falando nada É um jogo automático Isso aqui é um jogo Pra quem não quer jogar Baixa Bota o nome E deixa o cara jogar sozinho Só fica olhando E admirando o jogo Duelo Ninja Eu vi muito É Propaganda no No Instagram desse jogo E eu vi que ele tá em alta Na Play Store Mas Meu Deus Em alta como? No jogo não tem nem graça Pra mim Não tem graça Porque eu tô evoluindo Seguido E não fiz nada até agora O cara tá nível 85 Eu não fiz nada Eu não joguei o jogo O jogo tá jogando sozinho Ele vai lá Mata os mobs sozinho Tudo bem o jogo Dá uma ajuda Pra chegar no No cara pra falar E tudo Mas Agora eu vou fazer tudo sozinho Daí Daí me complica, né? Pô O jogo é feito pra gente jogar Não pra ficar olhando, né? Esse aqui é o jogo Porque tu fica olhando Clica e deixa ele jogar sozinho Ele joga Mata os bichos sozinho Ataca sozinho Recolhe os loots sozinho Equipa sozinho Vai pro próximo Parte sozinho Posta na missão Olha ali Ele mesmo tá atacando Ainda traz O jogo sozinho O jogo pra quem Não quer jogar Esse é o jogo Pra quem não quer jogar Show Esse é o jogo massa O jogo pra quem não quer jogar E não vai acabar nunca Sim Eles estão tirando Cinco de mim Caralho Não acaba mais Essa missão Olha lá Tô batendo Lutando Pai Matou 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 Me matar Vai ser difícil, né? Mesmo que o cara Queira muito Acaba mais Essas hordas Caralho Acaba Essa horda Meu Deus O bracinha tá cansado Se eu ficar se apertando Acabou Cara, nem sei que nem Peguei seis níveis Tô cheio de dinheiro Não sei nem o que fazer Olha a quantidade de coisa Que tem aqui Escrita Ele mata 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 Caralho Muito Coisa Agora no nível 105 Então é isso aí, galera Esse que é o Duelo Ninja É um jogo Totalmente automático É um jogo Que você não precisa jogar Tá E vamos pro próximo jogo Que é um jogo Que eu quero jogar Que eu posso jogar Pelo menos Esse é o jogo Que você vai chegar No nível 238 mil E vai tá Só olhando O jogo Se jogar sozinho Usando as magias Poder especial Ele mesmo Equipa Ele mesmo Pega Ele faz tudo Sozinho Então é isso aí, galera Não esqueça De se inscrever E deixe seu like E vamos para o próximo Aqui 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 Ah, tem Tem aqui 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 E aí